Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala é a Gelsinha e o vídeo de hoje é a parte 2 da Ruleta dos Hunters que eu e o Túlio gravamos nós gravamos dois vídeos naquele dia com os mesmos Hunters mas nós gostamos tanto desse vídeo e ele me pediu Gels, solta esse vídeo, eu gostei muito, vocês vão saber porquê e eu guardei ele e decidi soltar uma outra hora e essa é a hora e eu realmente espero que vocês gostem, ok? Bem, tem uma surpresa nesse vídeo para o Túlio e é isso, para quem não conhece o Túlio que eu acho um pouco meio difícil, o link do canal dele vai estar na descrição e é isso pessoal, espero que vocês gostem não esqueçam de comentar, dar like e se você não é inscrito no canal, se inscrever, tá bem? Um grande beijo para todos vocês e até a próxima Tchau! AÇÃO! Que susto, minha filha Ai gente, ó, eu sinceramente eu sabe, eu nem queria essa skin que a Gelsinha usa mesmo essa skin toda feia E nem eu queria Nem eu queria Eu sou muito mais essa que minha Gels, eu estou preso no seu lobby, isso é normal? Sei lá, você está andando para mim Ah, você não entrou na parte dentro não? A Gelsinha já tinha entrado na partida Então eu vou ficar Ah tá, prepare me match Então eu vou ficar na gangorrinha e não dá mais Não dá Tá, coloque o seu patroller Ai meu Deus, a gente está com um evento diferente aqui Sim, peraí, só dar uma mudadinha aqui Para o melhor personagem de todos os tempos Oh, Gels, o Hell Ember é tão bom que ele é gratuito Né? Né menino? Né menino? Eu vou saber Então, vou escolher uma skin arrasadora A melhor skin de todos os tempos Arrasa Que ninguém tem Essa aqui é rara, entendeu? Essa aqui é melhor que essa Nossa Tô até com medo agora Nesse olhinho de fora aqui, ó É para espantar os sobreviventes Ai que da hora Ainda fez assim, ó No pescoço Para espantar os sobreviventes Não, e aqui Hell Ember é o hunter Que usa os bonecão para ir atrás da galera E ainda mais o patrola Outro bicho para eu controlar Nossa, gente Mas eu estou muito ferrado Ele é praticamente Um dono de uma loja de brinquedos, né? Tipo, é cachorro É boneco É um monte de coisa É ursinho de pelúcia De tubarão Sim Não, mano Mas aqui Sabe um acessório Que eu queria muito para o Hell Ember? Aquele que mudou o bonecão para Gardner Eu acho ele tão legal Jura? Ele é lendário Ele é lendário É muito bonitinho, velho Fica a zema cabeçuda Dá para comprar ele? Dá É igual o relógio da mecânica Custa 8K, eu acho 8K de fragmentos Isso Aí a gente faz assim, ó Vem aqui Uau, gente Eu inclusive Opa Eu inclusive Estava Quando eu comprei o acessório da mecânica Eu fiquei refletindo Se eu queria mais o acessório da mecânica Ou do Hell Ember Só que como eu não jogo com nenhum dos dois personagens Mas eu jogo mais sobrevivente Eu peguei o da mecânica Sim Aqui, ó Ai, deixa eu ver aqui a persona que eu estou, né? Ai, pera Eu estou com trocabilidade Como eu não posso trocar? Ah, você não pode trocar de habilidade, tá? Uhum Então eu vou colocar presença Presença e olho vermelho Então não vale a pena aí de trocar de habilidade, né? Se não dá para trocar, não vale a pena Não Eu nem uso esse negócio Eu não sei usar Sim, já que eu estou Vambora Vambora Eu nem prestei atenção direito Como é que está aí o time Nossa, eu também não vi Eu acho que tem uma Enchantress Tem um Seer Qual que é o mapa? Eu também não vi Não prestei atenção Também não vi Caramba, eu também não vi Que delícia Eita, gel Esse aqui vai ser top Ah, tá Beleza Eu prefiro o parque Do que o Lakeside Jura? Juro Cara, não O Lakeside Você prefere o Lakeside? Prefiro Sério? Ah, já achei um aqui Gostou É perfumer É chacotona aqui Já tem uma beba ali Safada Beleza Voltou aqui bonitinha Vou voltar, meu amor Não tem problema A gente gasta seu perfume todo Vem Caralho Estou atrás de uma barra Nossa senhora De uma barmaid Ah, onde é que ela tá? Opa Que bom que a galera Não tá vendo a minha tela, né Egeo? Muito menos você, né Cadê tu, barmaid? Ah, ela subiu Filha da mãe Eu posso usar o patroller, né? Pode Apesar de que eu não sei usar Esse bicho Tenta Vem cá Vem cá Satanás Meu Deus do céu Tô levando o maior kite aqui Da bicha Cara, o jeito que eu tô jogando Não tá me favorecendo Morde Pronto Não desisti ela Ai, não Tá ali ainda Não desisti, não Ai, meu senhor Tem um seer aqui Tentando defender Essa perfumer Gêo, por que você não tá com ninguém até agora? Agora aí, ó Pra tapar sua boca Tá vendo? Olha, menina É o poder da fala? É É o poder da crítica Oi, Gêo A gente não vai caçar junto, não Porque eu não sou ele Eu não sou desse, sabe? Não, eu tô atrás da minha barmaid Ela tá ali, ó Vaza, Túlio Ô, filho da mãe Nossa, Gêo Eu tô... Não, Gêo Agora eu tô Tite Vou tacar aqui um bonecão Porque bonecão eu gosto Toma Nossa senhora Caralho Tive que segurar o hit por 500 anos Nossa, faltam 3 máquinas, Túlio É, Gêo Faltam 3 máquinas, né, Gêo Meu Deus do céu É o que dá, Túlio Túlio Gêo, eu tô muito louco Você não tá entendendo Faltam 2 máquinas Duas máquinas, Gêo Calma Calma, calma Agora é o momento de concentrar Que é o momento de pensar Todas as coisas que você já fez na sua vida Toma Conjei Jesus, Maria, José Isso não é normal Olha Olha o outro ali, ó Eu tô quase pegando um sear, mano Quase Cara, tem um sear aqui Falta muito pouquinho Que ele já tá me enchendo o saco, já Peguei, peguei, peguei Usei a pellet pra atrair esse safado Pronto Não, mas assim A galera tá, tipo Lambendo os geradores Na velocidade da luz, né Meu senhor Tô vendo uma danada ali Eu vou fazer assim com ela Você tá achando que você me engana? Você tá achando que você vai me enganar? Você tá achando que você vai me enganar? Bonitinha Peguei você Nossa, já errou um gerador Meu Deus Gel do céu Nossa, esse patroller É a coisa mais inútil Que eu já vi na face da minha terra Cala a boca Que eu não usei Excite Me ainda 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 Ah, podia ter usado Nossa Eu não tenho nem dinheiro Pra comprar nada Você acredita? Eu tenho Eu já tenho Sua safada Você tá fazendo o que? A Maiji veio salvar A Perfilma tá achando que ela é bonita Gel Ai, eu fiz cagada Caralho Me paletou aqui Me paletou aqui, ó Nossa, eu tô lento Mas lento De uma tal maneira Gel, eu fiz uma cagada O que foi que tu fez? Pronto Não, ó Pelo menos Não, pelo menos Aqui, ó O Cia a gente vai O Cia ele vai, entendeu? Ai, melhor nem contar Porque assim Tem chacota Que a gente preserva Não é verdade Nossa, tem um bonecão Aqui correndo Sim, sim, sim Eu peguei Eu vi que ele pegou Ótimo Obrigada, bonecão É Caramba, o bonecão Me ajudou aqui, viu Só isso que eu tenho pra dizer Bonecão joga no meu time O bonecão é maravilhoso Maravilhoso Ah, não, mano Não acredito que Cia vai fugir O Cia, Gel Não acredito Eu tava quase morrendo O que que eu tô fazendo? Nossa, eu tava quase morrendo Gel Gel Oi O Cia, Gel O Cia tá fazendo um jogo comigo Sério? Aham Caramba Encobriram o rastro da Barmaid Ah, peguei Nossa, fine Pronto Pelo menos um kill a gente vai ter Ô, Gel Pelo menos um kill É só um que vai ter mesmo, viu Vendo de Túlio a cá Túlio a cá Jogando de Hunter Vai conseguir um kill Tá bom, ô gente? Cês tão me ouvindo? Cês tão ouvindo, Gel É só isso que vai conseguir Porque eu perdi a Barmaid Aqui em Paris tá ótimo Tá bom, Gel? Nossa, que retardada Essa perfil, meu Não, não, não Ai, velho Gel, eu levei tiro Sério? Eu levei o tirão do gato Eu vou pegar essa danada Com o meu patroller Porque cês pediam Cês escolheram o meu negócio Então eu tô usando Tô usando Ninguém escolheu nada Caiu pra você Caiu, assim O destino Caiu Gente, por que só falta uma máquina Esse povo não acabou ainda Essa máquina Pra ficar colhido Eles são maravilhosos Eles não vão acabar nunca, Gel Eles não vão acabar Essa máquina nunca Entendeu? É essa máquina aqui, Túlio Ela tá 99 É casa de dois anos Tá Beleza Ai, acabou Não, mano Que inferno, Gel Pelo menos Pelo menos um kill A gente pegou Cara Nossa Eu peguei a bebê A bebê foi trouxa, Gel Túlio Com a merce Eu preferia Você aguenta Gel, aguenta Servindo com a... Olha ali Agora eu vou pegar meu negocinho aqui Tá ótimo Aqui Tá perfeito Caramba Caramba, ele tá com velocidade Ele tá mais rápido do que eu Pera, deixa eu ver o que eu faço Se eu for fazer assim, ó Fazer assim Deu uma porrada no acrobata Aí se alguém cismar Em vir pegar essa maldição A gente mete bala Não é verdade, Gel Peguei a Christy's Beleza A barmaid Ela tá sendo vista, Túlio Cadê? O bonecão Não, mas calma Perfilmer Perfilmer Essa barmaid morre, Túlio Essa barmaid morre Ai, Gel Mas calma aí Que tem uma safada aqui, mano Cadê ela? Ela mesmo Ela tá sendo vista por você Se você pegar ela Ela morre Aguenta, Gel Aguenta Deixa eu ver Se eu posso comprar mais Ah, ela se curou Recovery Pronto Ai, mano Tiro Nossa Senhora Sério? Gel 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 Filho da mãe Nossa Calma Nossa Senhora Gel O que foi? A Perfilmer A Perfilmer A Perfilmer Não Ela não pode escapar Pelo amor de Deus Ela não pode escapar Nossa, não Eu batalhei tanto na minha vida Pra conseguir matar ela Calma Pelo menos uma Pelo menos Pronto 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 Nossa, gente Peguei 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 a acrobata Peguei a acrobata Beleza Não acredito que a gente ainda vai empatar Nossa, Gel Onde você tá? Aqui, ó Ah, beleza Cara, a gente tem que expulsar esse acrobata Gel Calma O prospecto, né? O prospecto Gel Saca só o meu plano Empatamos A gente empatou Empatamos Empatamos, Brasil Nossa, não Gel Não, Gel Nós somos os maiores pro players dessa história Você não tá entendendo Caramba O que que foi isso? Cês tão me ouvindo? Não Agora vocês me escutam Eu tô de Hell Ember De Patroller, tá? E, Gel Olha aqui Essa best deduction Senão é de dar orgulho pra mamãe Nossa Ah, não Gel Partida mais épica que é essa Com a gente toda cagada Não vai ter Não vai ter Não vai ter Espece nunca Ai, eu amo Gente do céu Amei Caramba, foi difícil GGH, tá arrasou Foi difícil Ai, foi nada Nem suei Tchau